Ai amiga, você quer um salgadinho? Ah, não, obrigada amiga. Na verdade, eu acho que eu já vou pra casa, que eu já tenho que dormir bem cedo, porque amanhã o trabalho, né, é bem cedo pra gente. Sim. Então, tchau. Então, boa noite, né? Tchau, boa noite. Deixa eu fechar aqui. Ai, ai, esse dia... Deixa eu subir aqui. Ai, ainda nem escureceu, mas eu vou deitar já, porque eu tô muito cansada. Ai, ai. Deixa eu dormir. Esse dia foi muito cansativo. Ai, ai. O quê? Já é de manhã? Meu Deus, essa noite foi muito rápida. Ai, deixa eu ir no banheiro aqui. Tomar o meu banho. Ai, ai. Água quentinha. Como eu sempre gosto. Deixa eu fechar aqui o chuveiro pra não gastar água. Fazer minhas necessidades. Pronto. Escovar os meus dentes. E eu tenho que correr. Porque eu acho que a minha amiga já deve estar me esperando. Ou não, né? Ai, ai. Deixa eu correr aqui. Amiga. Tá aí? Tocar a campainha. O quê? Não tá ninguém respondendo. Ai, não acredito que ela tá dormindo ainda. Ai. Ela deve estar dormindo. Miga, amiga. Acorda. A gente tem que ir trabalhar. Oi, ai, ai. Que horas tem? Que horas tem, miga? Já é sete da manhã. A gente tem que ir pro trabalho. Corre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Eu vou esperar lá embaixo. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Será que a gente vai se atrasar? Ai, se a gente leva uma bronca. Tá no horário. Tá, vamos. Vamos, corre, corre. Corre, corre. Ainda bem que o hospital é bem perto daqui. Chegamos. Mas não tem ninguém aqui fora? Que estranho. Não tem ninguém. Vamos, vamos. Deve estar ali lá dentro. Vamos ver. Não tem nenhum paciente. Deixa eu ver aqui dentro. Ué. Ué. Tem ninguém. Amiga, 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 amiga. Tem um bilhete aqui. Ué, onde? Vem cá. Eu no computador. Senhoritas Fernanda e Maria. Joaquim. Comunicamos que não... Que estarão de férias. Férias? Férias. Não acredito. Férias? Quer dizer que... Mas não tem nada pra fazer nas férias. O que a gente pode fazer? Sim, sim. Eu tenho uma ideia super legal. O quê? Vamos invadir a mansão daquela velha chata. Não sei se tu conhece. Tem uma mansão aqui na cidade? Tem. Então vamos lá. Só que a gente tem que ir com cuidado. Mas vai ser muito legal invadir lá. Chegamos. Chegamos. Mas a gente precisa de um plano. Que plano que a gente pode fazer? Eu tenho um balão aqui. Eu tenho um balão. Eu também tenho, olha. A gente pode invadir por cima. Mas vai com cuidado. Esse balão é muito chamativo. Vem. Vem. Tira o balão. Vamos, vamos. Tira o balão. Senão eles vão ver a gente. Tá. Vem cá. Vem cá. Por aqui. Pelo lado. Pula. Pula aqui. Pelo lado. Ali, olha. Tem uma porta aberta lá em cima. É, mas cuidado. Será que tem alguém lá? Vamos ver. Vem cá. Vamos, vamos. Vem. Consegui. Consegui. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Calma, calma. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Tá passando o avatar. Tá passando o avatar. Nossa, calma aí. Nossa, que casa grande. Acho que não tem ninguém, não. Só não já teriam visto a gente. Olha que casa grande. Vamos, vamos. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Que lindo. Tem um computador. Olha o tamanho desse computador. Olha essa cozinha. Minha, tem um esconderijo. Achei um esconderijo. Nossa, tô de dinheiro. Olha quanto dinheiro. Eu vou pegar um pra mim. Eu vou pegar um pra mim. Eu também vou pegar. Vou pegar dois desse aqui. Vou guardar na minha mala. Vou guardar na minha também. Vou pegar ouro. Será? Mas e se eles pegam a gente? É melhor a gente sair daqui antes que aconteça alguma coisa. Nossa, olha essa cozinha. Olha aqui, tem cereais. Vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Ai, eu adoro cereais. Vou achar uns Doritos também. Olha só, achei uns Doritos. Vamos comer Doritos. Hum, ai que bom. Ai gente, tem que tomar muito cuidado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha que tem coisa de beber. Aqui tem uma lareira. Que perigo. Olha o tamanho. Tem dois sofás. Deixa eu ver o que tá passando aqui. Ai, tomara que ninguém chegue. Tá passando Zootopia. Que legal. Ah, Zootopia eu adoro. Vamos desligar porque senão eles vão ver que mexeram na TV. Ai, vamos subir lá de volta no quarto. Eu queria ir a pular naquela cama. Parece tão boa, tão macia. Sim, então vamos. Nossa, essa... Ela é muito rápida. Não, sério. Essa cama, ela é muito macia. Eu acho que... Acho que eu vou deitar um pouquinho. Ninguém vai ver a gente deitada aqui. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Sim. Deita aí pra gente tirar uma foto. Sim. Pronto, pronto. Tirei uma foto. Ai, eu vou dormir só uns 15 minutos. Acho que nem bem vai chegar nesse tempo, né? Ai, ai. Não, não. Boa noite. Barra de Ian, né? Boa noite. O que você está fazendo na minha cama? O que? Eu cheguei com a minha família e você de repente aparece na minha casa. Quem é você? O que eu estou fazendo aqui? Ah, você vai se ver. Você e sua amiga. Sua amiga já está indo para a delegacia. Agora você vai. Venha. Desculpa, eu não queria ter invadido a tua casa. Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Vem. Tá bom, tá bom. Senhor, essa aqui é a menina que invadiu a minha casa. Oi. Ah, fale com a amiga. Fale que a amiga dela já foi transferida. Ai, minha amiga já foi transferida? Como assim? Ela foi transferida para onde? Ela foi transferida para pisar um ultra. Que é impossível vocês fugirem. Vocês nunca mais vão entrar na minha casa. Nem ver essa cidade. Ah, eu vou embora. Fica aí com o seu policial. Enquanto eu vou voltar para minha linda casa. Oi, policial. Então, para onde eu vou ser transferida? Para qual prisão? Para o Prison Life. A pia é a mais difícil de sair, né? A prisão é a mais difícil. Então, vem aqui. Tá. Põe essa roupa aqui, ó. Por favor. Tá. O que eu vou fazer? E agora me siga. É muito longe daqui? Não. Tá bom. Ai. O que eu ia fazer? Boas notícias para você. A amiga vai falar também. Tá bom. Ai. Por que eu fui? Ai. A gente não devia ter feito isso. Justo agora que era férias, a gente vai se ser presa. Ah. Cheguei na prisão. Onde é que será que está a minha amiga? Ah. Ah, acho que ela é ali. Oi, Fernanda. Oi. Oi, amiga. Ah, que bom que você está aqui. Na verdade, não é tão bom, né? Ai, por que a gente foi presa? É. A gente... Ai, a gente não devia ter feito aquilo. E agora? A gente tem que sair daqui de algum jeito. É. A gente tem que... Então vamos, vamos. Vamos para a sala. A gente... A gente tem que bolar um plano. Verdade. Ai, ai. Precisamos sair daqui quanto antes para aproveitar nossas férias, né? Por que adianta ficar presa aqui? Ai, ai. Ai, amiga. Essa é a nossa cela. Essa aqui é a minha. E essa aqui do lado é a sua, olha. Tá bom. Ai, ai. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. E... Comente aí o que vocês acham. Com o Deus do que vai acontecer com as meninas. É, comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer com a gente. E, gente, comentem aí. Deixem seu like. A gente vai fugir. Vai ser frio, ser peiga. Vai ser muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado da série da Natasha, né? Sim. E o que você quer falar da Natasha? Se inscreva no canal da Fernanda, que vai estar aí na descrição. Se inscreva no meu canal. E... É isso. Até o próximo vídeo ou episódio. Bye. Então, tchau, galera. Falou. Tchau.